Hoje é um dia de luta nacional, de luta de resistência urbana, de luta nacional pela moradia. Hoje a gente está mobilizando em 11 estados no Brasil inteiro por moradia e por reforma urbana. Estamos lutando pelo direito à casa própria, estamos fazendo esse protesto porque nós queremos a nossa moradia. A gente está fazendo um protesto para lutar pelos nossos direitos. Classe trabalhadora, o povo só consegue conquistar direitos mediante da organização popular. A gente está fazendo um protesto para lutar pelos nossos direitos. A gente está fazendo um protesto para lutar pelos nossos direitos. A gente está fazendo um protesto para lutar pelos nossos direitos. Dia 6 de agosto estamos aqui interrompendo o fluxo da Freeway. Em Porto Alegre, no Rio Anjo do Sul, reivindicando a reforma urbana, a luta por moradia. Somos dois da Império, tem a Henrique Morales, a DIC e a Progresso. E nós queríamos que a Dilma nos vesse, que abrisse uma liberação da Minha Casa Minha Vida 3 para que nós possamos comprar a nossa casa. A Vila DIC tem uma longa história de remoção, de crueldade. A Vila DIC sofre com o processo de uma remoção que dura há mais de 10 anos em função da ampliação da pista do aeroporto. Eles removeram mil famílias e deixaram 650 famílias para trás, sem creche, sem escola, sem pavimentação na rua, sem luz e sem água. E agora eles querem remover o pessoal, só que o pessoal também não quer ir para esse novo loteamento, porque lá não tem trabalho, não tem meio de sobrevivência. As famílias que sobraram aqui, que são mais de 650 famílias, vivem da reciclagem, vivem da proximidade com a SEASA. Elas têm uma ligação com esse território que é muito mais forte do que só a sua moradia. Aqui é o nosso meio de sobrevivência, aqui é a nossa vida, é o futuro do nosso filho, da nossa próxima geração é o DIC. Então a gente está lutando pela urbanização aqui da comunidade, para que quem quer ir vá com dignidade, mas quem quer permanecer aqui, que é o local de sustento, de moradia, de trabalho, possa permanecer com todos os seus direitos. Com saúde, com educação, com saneamento básico, essa é a nossa luta. A gente quer investimentos do governo federal para a urbanização dessa comunidade, já que foi a pedida do governo federal a ampliação do aeroporto e a remoção e a crueldade que fizeram com mais de 1.500 famílias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto